Tchau, tchau. 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 Bora, 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 tchau. Tchau, tchau. Dropa a gelo aqui, ó. Dropa a gelo aqui, ó. Divide aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô dentro de quinto. Caralho, tô com oitinho em chão. Tô com oitinho em chão. Dropei oito, dropei oito pros caras aí. Cheguei com o treze. Caralho, vim lá. Ó, tem gelo aqui em sentido do caso aéreo, tá? Não, fica aí, fica essa informação aí, mano. Na escola tem, na escola tem, mano. Ó, tem cara aqui em cima de mim aqui. Batei. Caralho um tiro. Tava correndo até de pico. Levou um tiro na guarida, tem cara na guarida. Caralho, caralho, bontei a formação. Bontei a formação, tipo. Mentira, mole? Deixa eu tentar te chamar um pouco. Bontei a formação, cara. Bontei a formação, cara. Bontei a formação, cara. Bota o tiro na frente, pega o tiro. Eu morri, vim lá. Morreu, vim lá? Morreu. Caralho, vim. Deixa o like, deixa o like. Valeu. Fazer chuva de graça Dei dano no Guarita tem Aqui ó, pega a gelo aqui ó Pega a gelo aqui pão, pega a gelo aqui Caraca, viado Meu Deus A mão tá dando Oh Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Calculando A gente aí Vamos pegar pela negativa Tem gelo lá na fábrica Aqui, mano Tem gente aqui na fábrica Vou marcar aqui, fábrica Do lado, pra não tomar legarista Tem gente aqui Tem gente aqui A gente tá aí, a gente tá aí Me tirando ali O que é isso? 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 Olha aí Olha aí Ó, tem mais de baixo O que é isso? Ah, eu tô arregatando Deu jama Tô mandando Tô mandando Deixa o chute Deixe o chute O que é isso? Deixa o chute Vai pução ál��be Ai nei cabeça Esse aí, esse aí Esse aí jogador de gameplay Esse aí porém É um fogueira E aí tá tirando os cavaleiros de baixo, velho. Tá tirando as cavaleiros de baixo lá. Nossa, tá feito. Nossa, tá feito. Eu morri o grano. Falei que eu morri o grano.